com um pé de gol mas tem dois aqui agora o silvestre foi nada não acredito agora vai se faz um bicho bate logo eu peguei o goleiro e peguei o goleiro fora da área que bicho burro da porra no último lance praticamente o cara faz uma merda dessa o tempo eu se fudei